Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar massa de pizza integral. A massa de pizza integral é muito gostosa e ela é perfeita para quem não pode ou não quer comer farinha branca. E não se pensa uma pizza, né? Porque sexta-feira é dia de pizza. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha integral, sal, fermento biológico seco, azeite, água e açúcar. Eu vou começar misturando o fermento e o açúcar aqui na minha água. E jogando o açúcar antes a gente já vai acordando o fermento. E agora não tem segredo. É colocar a minha farinha aqui, jogar a minha água com o fermento, com o açúcar, misturar bem, jogar o azeite e por último eu coloco o sal. A farinha integral precisa de mais líquido para ela dar o ponto. Parece que é bastante água no começo, mas depois a farinha vai absorvendo esse líquido e a massa fica perfeita. Já dei uma misturada aqui na minha massa, então agora eu vou adicionar o sal e aí eu vou mexer ela, misturar ela, dar uma sovada nela até ela desgrudar das mãos. Minha massa já cresceu, então agora eu vou abrir ela, depois eu vou passar o molho de tomate e rechear. Eu estou usando o molho de tomate caseiro, para você ver a receita é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Vou colocar um pouco de farinha aqui na minha forma, eu estou usando a minha forma ao contrário e agora é só ir abrindo com as mãos ou com um rolo se você preferir. E agora eu vou rechear um recheio nada light, para quem está fazendo uma pizza integral, mas aí você pode rechear com o que você quiser, pode fazer o recheio mais leve. O meu aqui vai ser mussarela, calabresa e cebola, que eu adoro. E agora vou finalizar com o azeite. E já era, agora é só levar para o forno pré-aquecido, bem quente e deixar lá até derreter e ficar douradinha. Eu estou usando aqui um forno com as pedras refratárias, que eu já mostrei para vocês, mas se você quiser ver, é só você clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Vai lá que eu explico direitinho como é que você faz. Então vamos lá. Ficou muito gostosa a minha pizza, essa massa está uma delícia, está crocante, fica ótima, não deve nada para a massa branca. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí